Um grupo de manifestantes permanece acampado na porta do Palácio dos Bandeirantes. Ontem houve confronto com a polícia no local. Com muito amor! O grupo é pequeno, cerca de 20 manifestantes, mas provoca um barulho em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo e residência do governador Geraldo Alckmin. Com cartazes, pedem apoio aos motoristas que passam pela Avenida Morumbi, onde eles acampam desde ontem à noite. Quais mudanças, assim, vocês acham que tem que promover? Acho que parar um pouco com a roubalheira aqui, né? Menos Bolsa Família e mais atitude, menos roubalheira, né? Andréia resolveu até descer do carro para fotografar o protesto. Descer só para fotografar, colocar na rede social, colocar no meu blog e divulgar o máximo que der. Alguns motoristas entregam alimentos e água, também em sinal de apoio. Achei que um gesto simples, porém de coração, para ajudar com o comentário lutando. O que eles estão fazendo por você? Não por mim, mas pelo país, pelo nosso país. A gente está acordando agora. Isso daí foi um gesto muito, muito lindo. E era que um brasileiro pode ajudar o outro. Para organizar o tráfego, a CT colocou cones e fechou uma das pistas. O grupo chegou ao Palácio dos Bandeirantes ontem à noite. Eles vieram seguindo uma das muitas passeatas que se deslocaram pela cidade. Aqui em frente, presenciaram a tentativa de invasão do Palácio e a reação da polícia. Cada um com esses problemas pessoais, com a polícia, começaram a pichar, começaram a jogar pedra, balançaram o portão. E aí todo mundo, não, sem vandalismo, sem violência, o propósito não é esse. Aí a galera derrubou uma parte do portão, estragou, aí o choque veio. A polícia jogou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Foi o único confronto durante toda a noite de ontem. Hoje à tarde, a entrada do Palácio ganhou uma nova pintura e o portão foi consertado. Os manifestantes dizem que não pretendem sair da avenida. É muito mais que os 20 centavos. Na verdade, os 20 centavos foram só o estopim de tudo. A saúde, a educação, tudo, a segurança, tudo é uma forma que está errado. E a gente está aqui falando não, a gente não aceita isso, a gente quer mudar isso. E vocês têm que responder a gente. Em nota, o governador Geraldo Alckmin disse que ficou clara a dimensão nacional do movimento, que em São Paulo transcorreu de forma pacífica. Alckmin admitiu que a estratégia de estabelecer um diálogo com os líderes do movimento funcionou com perfeição. O governador disse que a tentativa de uma minoria política radical de usar ações violentas, desta vez, fracassou. A gente não está contra o governo, a gente só quer um governo democrático.